Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Age of Mythology pra gente continuar a campanha da Nova Atlântida, com novas unidades, novos deuses. Eu tô bem perdido, mas a gente vai seguindo aqui. Vamos nessa, então, com a terceira missão, Saudações da Grécia. Surpreendido pela hostilidade dos colonos gregos, Kestor vai à Grécia para tentar amenizar as coisas. O que a gente já sabe que não vai funcionar, né? Porque senão, acho que já acabaria por aqui a campanha. Vamos lá, então, galera. Vamos ver o que nos aguarda. Já vem deixando aquele like, compartilha. E, se você perdeu o episódio passado, o cardzinho vai ficar aqui em cima, cara. Porque foi sensacional. Caralho, o cara de cabelo branco, mano. General Melaggio? Parece que esse cara é forte, hein, mano? Mas eu não queria briga. Pra quê? Vamos se obrigar. Cara, enfim, passagemzinha do céu ali. Tá. Descobrimos ouro neste naufrágio. Nós recebemos a capacidade de ver todos os cofres da abundância destas terras. Tá, tem vários cofres aí pra gente ir capturando. Beleza, galera, beleza. Não temos um centro urbano e não há como ter um. Não tem como ter um centro. Estamos ferrados, estamos ferrados. Tá. Aqui não tinha ninguém, então tá de boa. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Vamos criar aqui, ó. Um quartelzinho, né? Dá até pra gente fazer um palácio. E a gente tem uma proteção a mais. Fazer o quartel primeiro. E vamos transformar essa galera em herói. Que aí a gente consegue também nos proteger. Temos a valentia aqui, ó. Usem uma das suas unidades humanas para convertê-la em um herói e curá-la completamente. Entendi. Entendi ali o esquema. Entendi o esquema, galera. Mas vamos lá. Temos dois cofres com a gente. Mais reforços chegaram. Fazer aqui mais dois. Boa reforços. Oráculo. Para explorar meu filho. You're lost. You're my. You're my. É melhor eles depois. Por you're my. A estátua de melágio? You're lost. Entendi, mano. You're... Entendi, velho. Por aí. You're lost. Eu fiquei na vila. Tem alguma estátua do melágio aqui na vila? Eu... Sei lá. Não vi por acaso. Estou posso. You're lost. Por que a galera atacasse aqui, mano? You're lost. Capture a aldeia. Mas como é que eu capturo essa aldeia aqui? Aqui, ó. A estátua. Por aí. As docas do mercado desta aldeia agora nos pertencem. Para de atacar os burrinhos, cara. Eu sou animal. Mark. Eu queria atacar os burrinhos, velho. As unidades, elas não viram nossas? You're lost. Ih, mano. As unidades, elas não viram nossas mesmas, cara. Pô, que triste, velho. Que triste, mano. Não dá para fazer navio de pesca? O que me adianta? O oráculo ataca? Ah, o oráculo herói ataca, pelo visto. Pelo visto, é o oráculo herói. Beleza. Cara, vamos fazer aqui... Dá para a gente fazer... Tem mais uma mansão. Vai pegar aqui, ó, uma comidinha. Tá. Vamos lá, gente. Vamos lá, estamos fazendo aqui a rapaziada. Aí você já constrói depois um outro negócio lá. Eleiza. Eleiza. E vamos avançando para cá. Vamos tentar dominar aquela área ali em cima. Para receber recompensas. Beleza, dominamos ali também, galera. Estamos dominando tudo. Ok, né? Tá maluco, velho. Eu tonteei todo mundo já. Dá o raio. É o raio. Cadê o oráculo? Sai daí, oráculo. Escopos. Esclost. Tem o oráculo aqui no meio, gente. Talvez seja sensato transformar nossos cidadãos em heróis para que possam construir mais rápido. Transformar os cidadãos em heróis? Chegou gente lá, ó. Chegou gente lá. Chegou gente lá. Eu só tô paradão. Bure. Escopos. Hérgio, ouça, 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 ouça. Mais reforços chegaram. Beleza. Escopos. Hérgio. Cara, dá pra transformar em heróis sim, né? Porque eles estão... Eles conseguem, tipo, carnear mais rápido também, será? Não cheguei a reparar ali, né? Hérgio. E oito. Eles pegam comida mais rápido. Eles ficam melhores mesmo. Vamos usar essa aqui, galera. E vamos fazer alguns destruidores. Aqui a gente faz... Deixa eu ver. Essa cavalaria, ela é boa... Contra soldados de longo alcance. Ah, é que atira-lança, né? Tá. Fazer alguns arqueiros. Já melhora eles depois também. Ok. Que merda, hein? Onde estátua do Melágio? Ali em cima, né? Estátua do Melágio. Vamos destruir tudo. Um acampamentozinho ali embaixo, galera. Eu construí aqui algumas mansões. Olha aí, que negócio de doido, velho. Eita, tem um monte de hidro ali. Vamos capturar aquele cofre lá em cima. E eu vou... Cara, eu vou ter que ir fazendo... Soldados, velho. Na moral. Fazendo soldados. Fazendo soldados. Mais reforços, velho. Esh, Yuji. Esh, Lost. Yuji. Esh, Lost. Osto. É um templo. É que é. Para um templo. Depois vocês vêm aqui. Iliado. Beleza. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa, rapaziada. Oi, lá embaixo. Mercado. Os burrinhos. Ah, não tem burrinho? Um exército se aproxima. Meu Deus do céu, velho. Tem que ajudar. Ajuda ali. Ah. Ah. Burre. Ajuda. Burre. Ajuda. 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 Yuji. Shkoro. Ajuda. 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 Deu uma estabilizada ali pra gente, viu? Deu uma estabilizada. Caraca, mano. Que isso, véi? Melhorar isso aqui? Fazer uns Prometeriano aqui, galera. Quero testar essa porra aí, mano. Melhorar a linha de visão das unidades. Você, meu querido, pega aquela relíquia. Beleza. Destruímos a estátua ali. Estamos bem, estamos bem. Estabilizou, né? Estabilizou. É a passagem do céu ali em cima, galera. Imagina que a gente consiga utilizar ela. Fazer algumas unidades aqui. Buráculo volta lá e coloca no templo a relíquia. Para ficar usando o poderzinho de transformar em herói, é muito barato, véi. É um de favor agora, depois vai ficar dois, provavelmente. Vai ficando bem baratinho. Porém, Dilma. E essa passagem do céu? É inimiga? Ah, posso sair em qualquer lugar. Interessante, galera. Interessante, galera. Aqui tem que virar nosso, pô. Eu vou usar aqui mais um, ó. Eu vou usar aqui mais um, ó. Eu estou tornando geral em heróis. Mais uma estátua. Caraca, agora eu entendi como é que está funcionando, mano. Agora eu entendi como está funcionando. Vamos lá, vamos lá. Paz, rapaziada. Ele está lotado. Quando o nosso exército for forte e o suficiente, será hora de chamar o general. Usa pouquinho, né? Usa pouquinho, né? Usa pouquinho, né? Estão indo muito para cima, eu acho, véi. Tá, mais um ali, beleza. Mas tá aqui, lá. Beleza, beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vem aqui pra baixo. Deixa eu ver um negócio. Tem aquele cofre ali também, véi. Vamo tentar pegar aquele cofre aí pra gente? Nessa passagem? Vamo parar daí, véi. Vamo pegar madeira. Vamo fazer alguma coisa, rapaz. Vamo fazer alguma coisa, rapaz. Vamo fazer alguma coisa, rapaz. Vamo fazer, mano. Vamo fazer, mano. Vamo fazer alguma coisa, rapaz. Yuji, marumar. Yuzıma. Topos. Yuiji. Burrow. É Yuji. Vamo lá, vamo lá. Caralho, Pulí von Moli, mano! Olha que eu fiquei perdidão aqui, gente. Fiquei perdidão, fiquei perdidão. Uma ponteada neles. E o G não perderam muita unidade. Por aí, Mark, e o G? Vou invadir aqui. E o G? Mark, vou invadir, vou me invadir. Descobrimos uma passagem para o submundo. Passagem para o submundo, velho. Mas daí sai aonde? Lá do outro lado. Que doideira. Que doideira, cara. Virou, inclusive, o nosso quarto poder aqui, né? Vamos entrar geral. Saindo todo mundo. Duas helíquias. Boa. Consegui passar, consegui passar. Levem as helíquias, levem as helíquias lá. Vocês vêm para cá pegar ouro em algum lugar. Cadê ouro? Cadê ouro? Aqui. Cara, eu tô cheio de recurso, mano. Tenho meu recurso. E isso, eu tenho muito recurso, cara. O que que tá acontecendo? Cadê a treta? Ajuda! Ajuda! É por ouro? É por ouro? Ajuda, rapaziada! Ajuda! Por aí. Escopos? Tá. Beleza. Vamos entrar todo mundo ali dentro? Escopos? Aqui vai ser nosso, né? Maravilha, smokey! E já era para os caras. Por aí. Tá legal, tá legal, tá legal. É por ouro? Paga essa porcaria aí. Chilo esmoquei! Chilo esmoquei! Buré. Chilo esmoquei! Buré é que é muito arqueiro, mano. Como é que eu... Tá. Tem que melhorar essa minha jogada aí de botar dentro do negócio, velho. Tipo, não entra todo mundo, né? Entra algum só. Beleza, beleza. Beleza! Beleza! Yugi! Buré. Yugi! É por ouro? O copo virou nosso. Tá dominado. Tá tudo dominado, rapaziada. Turé. treta violenta botar fazer unidades ali tá pra entrar sempre velho do destruidor rapaziada de barro vamos lá vamos transformar todo mundo em herói mano, que isso? transformar geral em herói porque a gente tem recurso pra isso, né, cara? não tem pra que não fazer as unidades não se transformam mas os outros sim aí, ó transformar geral em herói tem por que não melhorar todo mundo melhorar todo mundo, rapaz é todo mundo boladão todo mundo forte pra caramba todo mundo na violência que isso, véi? eu tô indo vazio ali, mano vocês tão lá dentro tá indo sozinho sozinho pro ataque agora não tem mais nada fechou? ah, eu acho que só não liberou, né o que dá pra gente transformar ali, mano não é possível, véi que é só isso um tacando flecha tá aqui em cima, né aqui em cima, né vamos ver acho que é só aquela passagem que tem aquelas hidras não tem pra que a gente ali derrotar elas não, né é, só a passagem das hidras ali ok o que mais que falta, galera? acho que agora é só tacar lá em cima mesmo, né vamos lá, véi reunir ali a galera vou reunir ali o pessoal ataca unidades, unidades cadê vocês? fazer o ataque em duas frentes o que vocês estão aí fazendo, véi? mó chato também ficar mandando atacar, né, véi? mó chato, véi vamos, minha gente vamos pro ataque vamos pro ataque transforme em herói vai pro ataque também dá os aldeões finíssimos mano, por que que eles estão dando essa volta aqui, véi? vai bater naquele portão pelo amor de Deus e o G é porro reforço ataque topos ah, não vai dar pra atordoar aqui, mano mais um favorzinho vai dar um tempinho já era ah, mas chegamos chegamos, chegamos 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 sua porradeira tiro logo isso aqui, ó pra não fazerem mais unidades, né faz aqui, ó pra dar aquele tcham vai pro ataque, vai pro ataque construiu uma torre no meio deles que isso, que isso general melágio ué ganhamos o general melágio já, pô ah, galera acho que tinha mais coisa eu tento encontrar as paradas pelo mapa mas eu não consigo, véi ficou aí algumas estátuas que a gente não destruiu sei lá, véi tá bom cara, o tamanho lá da estátua do Zeus os nórdicos e egípcios se rebelam contra nós junto com os gregos será que estão esquecendo quem somos? são muitos não podemos lutar contra eles aqui você vai deixá-los se safar dessa? não é isso eu disse que eles são muitos para lutar aqui que isso, mano é a revolta dos atlânticos dos atlantes, né que doideira, véi caraca próxima fase a torre de Odin Castor navega para o norte com o exército atlante para colocar os nórdicos e seus deuses em seu lugar que loucura, mano deixa aquele like aí, galera próximo episódio a gente continua tamo junto a gente se vê na próxima valeu, um abraço e até mais e até mais